Crie uma loja online profissional em seu site Wix e destaque-se do resto. Com a nova solução e-commerce do Wix, você pode mostrar os seus produtos numa linda página de produtos, gerenciar o seu inventário de forma eficiente e, caso desejar, adicionar opções de cor, tamanho e estilo. Uma loja online é composta de três partes, uma galeria de produtos, um carrinho de compras e um botão de checkout. Depois de adicionar esses elementos, faça sua própria loja online e personalize-a através do gerenciador de loja. Lembre-se, o Wix não cobra um centavo de comissão de suas vendas e você pode começar a vender os seus produtos agora, sem nenhuma preocupação. Para aprender mais sobre as opções da loja virtual e para um tutorial passo a passo, visite a nossa central de ajuda Wix a qualquer momento. E pronto! Agora, siga em frente e crie a sua própria loja online. E fique ligado, pois temos mais opções incríveis chegando em nossa loja online em breve.